Fala pessoal, eu sou o Thiago Moreno e está começando mais uma edição do SemanaMotor1.com Brasil. A vida da Titano começou um pouco turbulenta por aqui. A picape da Fiat, que é derivada da Peugeot Landtrak, que foi desenvolvida em conjunto com a Xangã na China, teve problemas com as importações do Uruguai. Logo depois de ser lançada no Brasil, a greve do Ibama lá nos portos atrasou as entregas da picape por aqui. Mas para o México, não. Lá a picape vem direto da China e acaba de chegar para o mercado mexicano. Só que não é nem Xangã, nem Peugeot e nem Fiat. É a Ram 1200. Está aí uma picape multifacetada. Além da grade dos emblemas da Ram, é uma Titano, não tem muito o que acrescentar sobre o visual e a cabine. Mas tem algumas diferenças. A Ram 1200 vem em três versões, a Tradesman, Big Horn e Laramie. Só que lá você consegue a picape com cabine simples, coisa que a Fiat Titano não tem aqui no Brasil. Outra diferença mais gritante está embaixo do capô. Enquanto aqui a gente tem um 2.2 turbodiesel emprestado da Ducato, a Ram 200 mexicana usa o motor 2.4 turbo a gasolina, com 210 cavalos de potência. O câmbio pode ser manual ou automático, ambos aí com seis marchas. A Audi apresentou o novo A5 na Europa, e isso aí é mais confuso do que parece. Primeiro a gente precisa dar uma explicação aqui. A Audi está mudando a nomenclatura dos carros, então os elétricos vão ter números pares, enquanto os carros de combustão interna vão ter números ímpares. Então esse novo A5 que foi apresentado, na realidade, é o novo A4. Aquele A5 Coupé antigo não existe mais. Agora sim, falando desse novo Audi A5 a combustão, o carro mudou de visual e cresceu bastante. A dianteira aí está mais concisa, com uma grade mais reta e de peça única. Os faróis também são novos, e a traseira tem uma nova régua de fora a fora para a lanterna. Isso aí vale tanto para o A5 quanto para o A5 Havan, que é a perua. E vale lembrar aí que esses serão os últimos carros a combustão da Audi para o segmento de modelos médios. Nas medidas o A5 cresceu bem, são aí 67mm a mais de comprimento, indo aí para 4,83m, enquanto o E3 ganhou 80mm e foi para 2,90m. Por dentro, a Audi entrou na onda aí do telão dividido para painel de instrumentos e multimídia e sobrou até uma terceira tela para o passageiro, só que visualmente não ficou muito agradável. E se ou quando esse carro chegar no Brasil, essa terceira tela não vai poder ser usada, tá? Porque aqui no Brasil a gente não pode ter tela de entretenimento que funciona enquanto o motorista está dirigindo. Então essa tela vai ser, no máximo, um enfeitinho aqui. Para quem gosta de comando de voz, a Audi está usando o chat GPT para responder as perguntas dos ocupantes. Também tem novidade interessante aí embaixo do capô. O novo A5 oferece na Europa os motores 2.0 a gasolina, 2.0 a diesel e 3.0 V6 a gasolina, todos eles turbinados. Tirando a versão mais básica, todas elas já são micro-híbridas, mas é um micro-híbrido parrudo, viu? Não é desculpinha para chamar de híbrido, não. Essas versões aí com MHEV Plus usam aí um gerador no lugar do alternador, que ajuda o motor a combustão nas acelerações, junto com um segundo gerador na saída do câmbio. No total aí são 24 cavalos a mais de potência por conta desse sistema, que é alimentado aí por uma bateria LFP com 1,8 kWh de capacidade. Isso aí já é bateria de carro híbrido normal, tá? Não é de micro-híbrido mais, não. Falando em potência, o 2.0 a gasolina pode vir com 150 ou 204 cavalos. Já o 2.0 diesel tem 204 cavalos também, e o 3.0 V6 a gasolina chega a 367 cavalos. Todos eles usam um câmbio de dupla embreagem com 7 marchas, e a tração pode ser dianteira ou integral, dependendo da versão. Só que o mais legal é o consumo, tá? Que pode chegar a 25,5 km por litro. Indo para um lançamento que deve acontecer em breve aqui no Brasil, o novo Hyundai Creta foi flagrado ainda em testes lá em Taubaté. Mas a gente não tem muito mais novidade do que isso. Como a gente já falou aí várias vezes, esse novo Creta vai ser igual ao modelo indiano que foi revelado em janeiro. O visual vai ser mais quadrado e menos polêmico, com uma grande área frontal aí coberta por lâmpadas de LED. Por dentro, o SUV deve ganhar ainda uma nova telona dupla para o painel de instrumentos e multimídia também. A partir daqui, já é tudo especulação, tá bom? Esse motor 2.0 aspirado que o Creta usa e já é veterano, deve finalmente ser aposentado. O 1.0 turbo flex com 120 cv continua, assim como o câmbio automático de 6 marchas. Agora, o que se fala por aí é que o substituto desse 2.0 aspirado pode ser um 1.4 ou 1.6 turbo. São motores que já existem lá fora, mas não são usados aqui no Brasil ainda. E para eles, a potência, respectivamente, é de 140 ou 160 cv. A Itália está numa sinuca de bico, tá? Eles querem mais montadoras produzindo os carros por lá. Só que, por enquanto, os únicos que estão topando essa jogada são as chinesas. Do outro lado, a Estelantes, dona da italiana Fiat, não quer ver chinesa por lá nem pintada de ouro. Já tem um tempo aí que o governo italiano está se estranhando com a Estelantes e a novela vai ganhar mais um capítulo. O jornal italiano Sole24ori informou que o governo da Itália está de olho nas marcas falidas que ainda estão sob o controle da Estelantes para tomar posse e oferecer essas marcas às montadoras chinesas que estão interessadas. Isso aí é para furar os olhos mesmo. As duas principais marcas que a Estelantes guardou no baú são a Inocente e a Auto Bianchi. A Inocente, inclusive, vendeu o Fiat 147 e Fiat Elba feitos no Brasil, lá na Itália. Ao que parece, uma regra aí que entrou em vigor no ano passado permite ao governo italiano se apropriar de marcas inativas por mais de 5 anos. E os italianos já estão acusando a Estelantes de ficar sentada em cima de várias marcas históricas da Itália sem fazer nada. E só para continuar aí nesse drama de novela, o novo Panda foi apresentado lá na Itália na histórica sede da Fiat em Turim. Porém, o carro é feito na Sérvia. O ministro italiano da indústria estava lá e parece que ele deu uma cobrada na Estelantes para fazer mais carros na Itália. O momento em saio de EVs dessa semana, infelizmente, é reajuste de preço na BID. Aquela famosa tabela progressiva de retorno dos impostos de importação para os carros eletrificados e importados, lembram dela? A gente falou bastante, subiu mais um degrau. No caso dos híbridos plug-in, passou aí de 12% para 20% de taxa de imposto de importação. E para os carros totalmente elétricos, foi de 10% para 18%. Na BID, isso aí gerou alguns reajustes. Se você quiser ver a tabela completa lá com 37 modelos da BID que subiram de preço, entra lá no site do Inside EVs Brasil. Mas para citar aí os pontos altos e baixos, o Dolphin Mini de entrada não mudou de preço, continua custando R$ 115.800. Por outro lado, o Dolphin normal na versão GS ficou R$ 10.000 mais caro e está custando R$ 159.800. Por enquanto é só pessoal, até mais. Tchau, tchau.